Olá, muito boa tarde. No próximo fim de semana é a atividade missionária da Igreja que vai estar em foco em Fátima. A Jornada das Missionárias, que desta vez coincidem com uma mobilização especial da Igreja em Portugal, Ano Missionário. Está connosco o padre António Lopes das Obras Missionárias Pontifícias, com quem vamos conversar após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Não há outra porta de entrada para a Igreja que não seja o catecumenado. Assim pensa o Bispo de Beja nos 250 anos da Diocese. O Centro Pastoral da Diocese de Beja, sediado no seminário, acolhia os representantes das comunidades cristãs dispersas pelo território do Baixo Alentejo. O dia marcava o início do novo ano pastoral, que desta vez adota o lema Somos Igreja Celebrante. No último ano, o trabalho pastoral na Diocese de Beja foi centrado na Iniciação Cristã. Desta vez é a Eucaristia que irá estar em destaque numa diocese que comemora também um momento importante da sua história. Este ano é um ano de festa para toda a diocese, são os 250 anos da restauração da diocese que celebramos e, portanto, é isso. Portanto, basicamente, a Eucaristia é realmente onde a Igreja aparece como Igreja, como Igreja Celebrante. A revitalização da forma como se celebra a Eucaristia é um dos eixos do programa pastoral. É necessário que a Eucaristia seja celebrada como ela é e não como cada um de nós pensa que ela deve ser. Neste dia em que a diocese de Beja recebia as propostas para um trabalho pastoral que vai arrancar, era também colocada a tónica na recuperação das festas populares como um momento celebrativo de fé. O que tem acontecido nesta diocese e noutras é que, a certa altura, tudo o que é festas, festas populares, etc., foi relegado pelos pastores para isso é religiosidade natural. E nós vamos lutar por implementar uma religiosidade cristã. Vamos lá ver, na realidade, o ser humano é como é e a necessidade das festas, pois em todas as culturas aparecem festas. Agora, nós cristãos temos uma maneira de celebrar a um nível diferente, que não despreza, não deve desprezar aquilo que é humano, aquilo que é natural, digamos. Ou seja, a graça assume a natureza e transforma-a. Dom João Marcos quer aproveitar a nível pastoral o potencial humano das festas e romarias. Tenho um respeito grande pelas festas populares, participo sempre que posso. É impossível ir a todas, mas a muitas vou. E o povo gosta de me ver lá, é por isso mesmo, porque ali onde o povo se junta para festejar Nossa Senhora, etc., ali há uma assembleia que escuta. O bispo da diocese pede mais espaço para a celebração da fé nos festejos populares. Uma pessoa que tem apenas essa religiosidade natural não evangelizada faz festa como pode. Um cristão assumido por Cristo como pedra viva do templo da sua igreja celebra de uma forma diferente, não é? No seminário de Beja, esta foi uma ocasião de partilha e onde marcaram presença às comunidades cristãs que a nível local vão trabalhando uma identidade cristã numa região vasta geograficamente e com pouca prática cristã. É assim, nós tentamos, sempre que possível, nós somos uma pequena aldeia, mas acho que temos uma comunidade bastante ativa e sempre que necessitamos de nos reunir, de conversar e temos sempre tentado agendar, cumprir, reunir, tendo em conta aquilo que nos é enviado. Por exemplo, ano passado o senhor bispo enviou-nos as sete catequeses, nós reunimos-nos em pequenos grupos, porque a aldeia é pequena, mas todas as quartas-feiras nós nos reuníamos, analisávamos, discutíamos, rezávamos, conversávamos e no fim fazíamos um pequeno lanche, conversávamos um bocado e eu acho que isso é muito importante, é uma forma de, a pouco e pouco, levar esta mensagem a todo lado. E o Alentejo, como sabem, é uma terra um bocado deserta, não é? Com poucas pessoas, uma população idosa e é necessário chegar também a essas pessoas e nós temos que tentar a todo o custo chegar a elas, não é só aos jovens, os idosos também são importantes e nessas aldeias mais pequenas a população é muito idosa e nós temos que realmente lutar para isso também. Os jovens da Diocese tiveram neste dia um espaço próprio e especial. No meu grupo, especialmente, nós gostamos de ter vir nos dias diocesanos, também participar, por exemplo, nos Fátima Jovem, participar em inúmeras atividades que, felizmente, nos são propostas para nós próprios recebermos essa formação, entre aspas, que é para depois passarmos aos outros, para depois nos irmos unindo e ir levando a fé e a palavra aos outros que nos são próximos, ou seja, no nosso meio e depois passar isso para o mundo inteiro, para poder fazer a diferença e levar este Jesus Cristo que nós acreditamos e nesta fé àqueles que, porventura, não acreditem ou que se sintam duvidosos. Esta jornada de Ocesano olhava para temas como os jovens e os efeitos do testemunho crente na transformação da sociedade e do mundo. Na minha escola eu tive moral até o nono ano e depois no secundário deixei de ter, não havia aulas. Mas é recorrente, até porque eu pratico desporto, haver sempre aquelas boquinhas, entre aspas, para meter piada sobre os padres, sobre a religião. E o que nós estamos tentando fazer é, aos poucos, jogar com isso, ou seja, nós vivemos Jesus Cristo, mas não vivemos de uma maneira a andar sempre aí a falar de Jesus Cristo, mas vivemos de uma maneira que eles nos perguntem por isso. E aí depois intervimos e fazemos nós a nossa parte. Para Dom João Marcos, uma das apostas da Diocese nos próximos tempos deverá passar por um maior aprofundamento do catecomenado. O catecomenado é este mergulhar progressivo da pessoa no mistério de Deus, no mistério de Cristo, no mistério da Igreja. E, na realidade, se existe catecomenado, existe futuro. Se não existe catecomenado, não existe futuro. Ou seja, não há outra porta para a vida cristã, além do catecomenado. Para o Bispo da Diocese, o acesso ao batismo deve ser, para os adultos, um itinerário de compromisso e responsabilização. Aqui na Diocese, pois, também um bocado por falta de preparação de muitos padres, de alguns padres, pelo menos, batizam os adultos como se fossem crianças. Ou seja, venha cá no dia tantos, aprenda o Pai Nosso e a Ave Maria e já está. E, portanto, é necessário, realmente, e eu tenho feito esse trabalho com os padres e com os diáconos, metê-los dentro do que é esta porta de entrada para a fé cristã. O desafio passa agora por colocar este programa pastoral no concreto da vida das comunidades cristãs. Passa pelas pessoas que aqui estão hoje, que vêm, no fundo, receber, para depois partilharem nas suas comunidades, aquilo que receberam. Sobretudo, essas três dimensões são fundamentais, estão bem presentes no plano pastoral do Sr. Bispo. Iniciação cristã, porque a nossa Diocese necessita de uma reevangelização profunda e séria. A oração, o Sr. Bispo, com muito o sentido de muitos dos nossos católicos, muitos dos nossos cristãos, rezarem pouco. Então, só há vida cristã com essa intimidade com Jesus, como discípulos, e celebrando a vida, a festa. É o tema da nota pastoral, da carta pastoral do Sr. Bispo, por estes 250 anos, na restauração da Diocese. Então, que seja uma festa vivida em Beja, não apenas cidade, mas em Torá Diocese, nas suas comunidades, nos seus serviços, nos seus movimentos, todos, no fundo, a passarem esse sentido de comunhão. Neste processo, são relevantes as comunidades de leigos. Nós temos uma Diocese muito grande em termos de território, mas pouco populacional. Chegar a todos os lados, em termos de clero, é quase impossível. E, então, é nessas reuniões informais dos cristãos que vêm, homens e mulheres, bons homens e boas mulheres, que, no fundo, partilham essa experiência, que não só recebem aqui neste dia, mas no dia a dia das suas comunidades, convivendo. Ao iniciar as comemorações dos seus 250 anos, a Diocese de Beja tem um plano pastoral, cuja envergadura e ambição é assumida por Dom João Marcos. Tenho consciência disso, também pela minha prática pastoral como pároco. Eu, durante grande parte da minha vida, já tenho 70 anos, fui pároco e dei bastante importância à iniciação cristã. E isso preparou-me um bocado também, a meu ver, enfim, para este trabalho aqui na Diocese. O dia Diocesano terminava na Catedral, com a celebração da missa de abertura do ano pastoral e da inauguração dos 250 anos da restauração da Diocese de Beja. O dia Diocesano terminava na Catedral, com a celebração da Diocese de Beja. O dia Diocesano terminava na Catedral, com a celebração da Diocese de Beja.